Abertura Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio meu coração Que é por amor, por Jesus, não é mais por cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio meu coração Que é por amor, por Jesus, não é mais por cifrão O som que aqui raja já não é mais pra impressionar As mãos são ungidas de quem equaliza os canais do PA Frequências moduladas em som que derrubam muralhas Dão com grave ou plug-in os programas que arrumam falhas Na musicalidade eu posso ter o luxo de errar Sou sujeito a um erro que o sonar jamais pode apagar Quem dera, fosse fácil deletar o pecado Sem rasgar as vestes, joga cinza, voltar o pó ao bar É muito fácil gravar em sintonias de 32 bits Os clips nas telas de plasma em bares de Paris Ser filmado em limousine com belas mulheres Slings e programas viajando em sinais de satélites Eu quero ver é abrir mão simplesmente louvar Colar na favela do gueto e enfim acreditar Que a vida do neguinho pode mudar com seu som Que é por amor, por Jesus e não é mais por cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio meu coração Que é por amor, por Jesus e não é mais por cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio meu coração Que é por amor, por Jesus e não é mais por cifrão Diz elegante plateia ver um rapper negar a Jesus De churi na mão, dizer pro povo Eu represento a sua Rasgar a fé do humilde sem pensar perante a multidão Desculpa tiozão, você representa esse frão Pra Deus não importa se o tape foi mixado no estrangeiro Ou megas, produções elaboradas pra ganhar dinheiro Ratos de estúdio, ateliê, mesas digitais Compressores valvulados, masterizações manuais Deus não quer músico, Deus quer adorador Independente se a nota semitonar é por amor Não importa se a batera foi preenchida em drumagogue Ou se a captação sonora foi feita em Miami, em McIntosh Quero acordar e ver o sorriso da minha menina Sem me preocupar se ofendi um trouxa em minha rima Salve rap, você deixou o detentos tio Ai maldoso, o detentos do rap fez parte da minha vida Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio meu coração Que é por amor, por Jesus, não é mais por cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio meu coração Que é por amor, por Jesus, não é mais por cifrão Que rap acabou? O rap não vai acabar O rap é o rap, não é secular, não é o gospel É quem canta, eu canto a minha vida Santo clã, é a banca, chega a essa sala Parte da minha infância eu fui show ver os heróis do rap O refletor dos palcos não focava o sonho de um moleque Que imaginava ter o rosto num postre de rap A música mais pedida na 105.1 MHz O meu sonho, rapaz, cortina de fumaça e as MK's Pra mim os MC só faltava voar Queria simplesmente ampliar o som de Djavan Tem um clipe na MTV, no Yo filmado em Betacan Mas descobri que alguns rappers também tem heróis Não é o Robin Hood, Peter Pan ou mágico de Oz Esse herói contém um S contra a Sul no meio Beijou a mão do traidor que entregou o Cordeiro O meu herói morreu por mim clavado numa cruz Me deu um prêmio bem maior que a indicação pro RUTUZ Sonoricamente, tocado em forma de louvor É por amor, por Jesus, jamais será por valor Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio meu coração Que é por amor, por Jesus, não é mais por cifrão Não quero mais ser visto como herói do gueto Fazer rap simplesmente pra ganhar dinheiro Quero falar do que está cheio meu coração Que é por amor, por Jesus, não é mais por cifrão